Fala galera, tudo bom? Aqui é o Vinícius, criador do QualAndroid E hoje o unboxing é do LeMax 2, aparelho da empresa LeEco, uma forte empresa chinesa Esse aparelho aqui é top de linha, não é top top igual por exemplo o Mi 6, o Mi 5S e etc Mas ele tem um puta de um processador, muita memória RAM e muito espaço interno Bora lá abrir a caixa e ver o que tem aqui dentro? Então vamos dar uma lidinha nas especificações aqui rapidinho, só pra dar uma agilizada É uma tela de 5.7 Quad HD, que é uma tela 2K, com 515 ppi O processador Qualcomm Snapdragon 820 é o mesmo processador do Moto Z e do ZOOC Z2 Ele possui também 4GB de RAM e 64GB de memória na UFS 2.0 Ele possui uma câmera de 21 megapixels traseira com estabilizador ótico E um flash de duas luzes, que deixa a luz um pouco mais natural A câmera frontal é de 8 megapixels Ele possui a tecnologia da Qualcomm, chamada Snapdragon Sense ID Que reconhece de reconhecimento de digitais Possui uma bateria também de 3.100 mAh É 4G, com Wi-Fi AC, 2.4 e 5 GHz E tem algumas tecnologias aqui, como Qualcomm Quick Charge 3.0 Isso é bem raro nos dispositivos mais baratos Áudio DTS, HD e Dolby Atmos E gente, o áudio desse dispositivo é só elogios Todo mundo que analisou esse dispositivo fala muito bem, muito bem mesmo do áudio dele Então vamos abrir a caixinha aqui, que é bem bonita por sinal, bem fosca aqui, o brilhante do Lê E... tá, aqui o aparelho, vamos puxar isso aqui Depois a gente vai para ele, vamos primeiro para os acessórios, tá? Então, ó, aqui está o cabo USB Bem construído, bem... parece bem durável E o USB tipo C, tá? Então não tem lado para você encaixar Você pode encaixar tanto de um lado quanto do outro Não é igual o micro USB que tem o lado certo, tá bom? Temos aqui também o carregador, a lei já certificado pela Qualcomm Para Quick Charge 3.0 E aqui na frente tem as especificações do carregador, que é bivolt E entrega... é, entrega Quick Charge, né? Então o output aqui de energia é bem grande Ah, bem pesadinho até, achei bem... bem pesadinho ele E aí, ó, veio coisa bem rara nesses dispositivos também, né? Que é vir fone de ouvido Hoje em dia os dispositivos estão vindo cada vez menos fones de ouvido E com o símbolo da lei aqui E aí começa a notícia ruim, né? Porque esse dispositivo não tem o... O jack de fone de ouvido Então você precisa de um adaptador para usar isso, tá? Mas eu não sei... vamos dar uma olhada aqui já agora Se esse fone de ouvido vem para você usar com adaptador Ou ele já vem com padrão novo, né? Talvez seja até por isso que vem um fone de ouvido, né? Para já vir... Ah, exatamente, ó Já vem um fone de ouvido no padrão novo Que é o USB, né? Não é mais um jack analógico, é digital agora Então, fone de ouvido já está aqui também Mas se você quiser usar o seu fone de ouvido antigo É só você usar o adaptador Tá bom? Tem essa caixinha aqui agora O que será que tem aqui dentro? Ah, beleza Tem um removedor de cartão sim, tá? Para você injetar a gaveta de cartão Olha só o manual aqui colorido É, a Leco gosta da experiência, viu? Você pega aí... Olha só, veio um case oficial Nem sabia que isso vinha Veio um case aí oficial de TPU E parece bem... Bem bom Simples, transparente Sem muita frescura E... Acho que na caixa não tem mais nada, né? É só isso Tá, então vamos para o aparelho, né? Que é o que interessa aqui Só queria mostrar os acessórios primeiro Deixa eu tirar os plásticos aqui Ah, como é gostoso fazer isso Beleza Então, ó Esse é o aparelho Eu coloquei... Eu comprei ele na versão grey E... Que é cinza, né? Só que ele tem um tom meio roxo Assim, meio... Me lembra... Uva Roxo uva Ele é todo de metal Tem um acabamento excelente Me lembra muito o acabamento do OnePlus 3T E... O sensor aqui atrás, ó É muito alto Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, ó Mas, ó É muito, muito alto mesmo esse sensor Esse também é um sensor de 21 megapixels E é espelhado aqui o leitor de digitais Então, temos na lateral direita aqui o botão de power e o botão de volume, tá? Eles não têm diferença de relevo Então, dificulta um pouco aí Se você não tiver... Para você saber qual botão está para apertar Tá? E... Aqui na lateral direita Temos a gaveta de SIM card, tá? Vamos abrir a gaveta aqui Mas eu já antecipo uma informação Que o pessoal não gosta muito de saber Mas ele não expande a memória, tá? Embora tenha 64 GB Algumas pessoas querem mais E aí não dá Tem que comprar a versão maior Que é de 128 GB, tá? Então, ó Ele é Dual SIM E o Dual SIM dele é Nano SIM Então, você vai precisar pegar o chip do menor padrão possível Que é o Nano Tá bom? Então Bora ligar o aparelho Ah, ele veio com uma película aplicada também, viu? E essa é de vidro Não é de... Não é de... De plástico, né? Então, é um celular que vem pronto para o uso, né? Então, beleza É... Idioma, né? Vamos lá Português do Brasil E... Não deixa eu escolher aqui Outros países Vamos ver Ah, beleza Ele não deixa eu selecionar que está no Brasil Mas sem problema Está avisando que não tem cartão SIM, né? Vamos pular Vamos ignorar o Wi-Fi aqui também Continuar aqui Fingir que nada aconteceu Ah, então beleza Vamos... Ah, depois eu adiciono o cartão SIM Beleza Tamanho da fonte Está ok Esse tamanho mesmo Tá, isso aqui é o layout do display Vamos deixar o standard mesmo E... Ok Usar como novo telefone Engraçado é que eu selecionei português Mas ele ainda está aparecendo as coisas em inglês, tá? Então pode ser que o sistema não seja 100% em português Subiu aqui Já dá pra ver que é uma interface bem customizada É meio padrão na China, né? E ela lembra um pouco, assim, nos menus a MIUI Essa borda aqui é bem grande Parecia que ele tinha um display mais aguçado, né? Mais abrangente, assim, que pegava mais parte da tela Mas era fake A borda que estava chamando isso E ele tem botões retroiluminados também, ó Vamos só dar uma olhada nas configurações Para ver qual a versão do Android que está usando É, tem a versão da MIUI aqui Aqui, ó Versão do Android 6.0.1 Não sei se vocês conseguem ver direito aí Mas era 6.0, tá? Então Com certeza isso aqui está com a ShopROM, né? Eu vou ter que instalar a ROM oficial Porque é fora da China e tal O pessoal faz umas gambiarra aí Para funcionar e vender Mas é tranquilo Eu vou... Eu vou fazer esse teste Vamos só fazer um... Dar uma olhada na câmera, né? Que é um grande atrativo dele aí Pelo estabilizador e tal Vamos tentar aí bater umas fotos rapidinhas Para ver como é que sai É... O sensor é bem rápido Vamos tentar a estabilidade também Será que eu consigo botar um volume? É... Aqui foi para os efeitos Não, eu quero ver as fotos Não, eu quero ver as fotos Não, eu quero ver as fotos Não, o estabilizador é até que bom Comparado a outros E as fotos ficaram boas aqui Quando... É, mas na parte de estabilizador Com muito movimento Não ficou legal não Mas, né? É um celular Não dá para exigir muito E... Bem As primeiras impressões do aparelho aqui Ele é muito bonito Tá? Muito bonito mesmo É... Eu senti falta do jack de fone de ouvido Tá? Embora ele tenha o adaptador E o fone de ouvido Type-C É... Não sei Eu sinto falta Não gostei dessa transição Embora ela seja necessária Tá? É... Esqueci de falar disso também Aqui em cima ele tem sensor de infravermelho Tá? Né? Então você consegue controlar a TV Aí... Bem bacana Aqui atrás está o flash E o leitor digital mesmo É um aparelho bem bonito Bem robusto Eu achei ele meio pesado pelo tamanho Mas também tem 5.7 polegadas Né? E... Ele é muito bonito, tá? Onde você chegar com ele vai impressionar É... Robusto Essa construção dele parece muito boa Se você for comparar ele com o ZUK Z2 Que pra mim é o principal concorrente do aparelho É... Esse aqui tem uma construção bem melhor Porque é toda de metal E o metal é mais durável do que o vidro, né? E... Muito bonito E muito... A construção é muito robusta mesmo Tá? Então vamos esperar a análise aí Pra ver o... O quão bom ele é Tá bom? É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui Uh! As minhas impressões eu já deixei ali no próprio vídeo mesmo Né? Na hora de... Tirar da caixa e tal Gostei bastante do aparelho até aqui E aproveito o espaço pra agradecer o inscrito que me enviou esse aparelho O aparelho não é meu Tá? Mas ele enviou da loja direto pra minha casa Queria agradecer vocês por terem assistido o vídeo até aqui Muito obrigado Não esqueçam Gostou do vídeo? Deixe o like Inscreva-se no canal pra receber os novos vídeos e etc A gente tá com muito conteúdo E principalmente Gostou do aparelho? Ou você já tem ele e quer comprar acessórios? Eu deixei vários links na descrição do aparelho Dos acessórios Enfim Quer dar uma força? Usa os links pra comprar as coisas Tá bom? Então pessoal Muito obrigado Viu? Até mais